Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês esse sofá aqui, é aquele que puxa para frente, fica legalzinho, esticado, mas o que acontece com esse sofá? Não passa na porta, não passa no elevador, tive que subir aqui, sete andares, subir com ele na escada, a mudança deu ruim, deu ruim, é ruim, e aí eu procurei um monte de vídeo para ver como é que desmontava essa porcaria, para poder passar na porta pelo menos, porque eu subi na escada, mas depois não passava na porta. Esse negócio aqui ó, esse encosto, ele não deixa passar em lugar nenhum, nem na porta, nem no elevador, em lugar nenhum. Aí o que que tem? Olha só, essa peça aqui de ferro, ela vai encaixar daqui, tem dois parafusos aqui dentro, tem que dar uma rasgadinha assim ó, entendeu? Porque se você puxar para frente e tentar soltar por aqui, você não consegue, tem que dar um jeitinho de você enfiar a mão aqui, tem dois parafusinhos aqui, você solta. Só que é uma coisa bem mal feita, porque tem dois parafusos aqui e aqui, você consegue soltar aqui, desrosqueando a ruela e a portinha. Vou pegar aqui, ó, você tira esses dois negocinho aqui de boa, só que, não dá para mostrar, tá? Não dá assim. Ó, tem mais uns parafusos ali que fica preso e não sai de jeito nenhum, essa porcaria, olha o que que é. Não é madeira, é aquele papelão, papelão prensado. Então, quando o parafuso entra aí, ele trava, não quer sair mais. Tive que forçar aqui com a chave de fenda grandona, para conseguir arrancar aqui, se não, não passava nem na porta. Porque eu procurei um monte de vídeo falando como é que desmontava, e as pessoas só tiravam um daqui, ó, desgrudavam um do outro e falavam que desmontava. Eu precisava que desmontasse esse encosto aqui, entendeu? Aí, ó, ele vem e empurra ele para frente aqui. ó, ele quase chega a encostar aqui, ó, nessa, aqui no, 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 na lateral aqui. Então, consegue passar. Você espreme, 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 consegue passar na porta. Se não for assim, não passa na porta. Tem que ser uma porta grande para ele passar. E essas portas de apartamento, é, é, padrão, né? Oitenta, não passa, não. Tentei de todo quanto é jeito aí. Não deu, não. Tive que subir na escada, meu Deus do céu. Mas tá aí, ó. Para quem quiser ter paciência, é, você arranca e depois você coloca no lugar de novo, ó. Põe os parafusinho, no lugar, ó, funciona normal. É, esse negócio é meio ruim de virar. Deixa eu mostrar aqui, como é que vocês conseguem chegar lá no parafuso. Ó, põe deitado assim, puxa essa parte aqui, para ficar para fora, para você poder enfiar a mão aqui, ó, nesse vão aqui. E aqui você tem acesso aos outros parafusos. É meio difícil aqui, mas, dá para você enfiar a mão aqui. Aí você consegue soltar aqui, com alicate ou com uma chave aqui, soltar. Mas, os outros parafusos, de soltar aqui do papelão, é bem difícil. Então, o segredo é esse aí, ó. Soltou aí, essa, essa cabeceira aí, aí você vai conseguir deitar ele para frente e passar em um dos lugares, colocar no elevador, não vai precisar subir na escada, tá? Fica a dica. E, ó, mais um pedacinho de estranho aqui, ó. Segredinho aqui, primeiro você monta aqui esse lado aqui da lateral, você enfia aquele aqui, ó, enfia ele aqui, põe os dois parafusos aqui, as duas portas, e depois você vem aqui, ó, e põe nesse aqui, aí você consegue meter a mão por aqui, ó, por baixo. Você colocar aqui primeiro, para depois colocar a laça, aí você não consegue não. acaba tendo que soltar tudo de novo, para poder arrumar. Vai, depois fica direitinho. Pronto, ó. Funcionou. Pronto. A chavinha também, ó, eu achei essa daqui, serve ali, certinho, ainda vai levar a xavinha, que a gente encontra naquela lojinha de... Aqui um real, aqueles kitzinhos de bicicleta, tem os negocinhos para fazer o remédio do furo, tem essa chavinha aqui, um desses buraquinhos aqui é chave 8, ela é pequenininha, ela cabe ali direitinho, o parafuso entra aqui e a portinha você consegue tirar, um desses parafusinhos aqui serve certinho, os outros não dá certo não. É assim mesmo, mas fica direitinho, mas dá trabalho, vocês viram assim ó, vira ele de lado assim, puxa essa parte para frente, senão você não consegue chegar lá atrás, puxa essa parte para frente, deixa ele assim ó, deitado nessa posição, aí você consegue empurrar aqui para frente, desparafusar aqui e forçar aqui para tirar os outros parafusinhos, falou gente, espero ter ajudado aí.